Música Sofrível, Muricy arrancou da intermediária, ajeitou e tocou para Demiro, meia bateu, a bola desceu na zaga E sobrou para Serginho Chulapa, fuzilar o goleiro Williams, 2x1 virada do tricolor Um jogo de 6 gols, não perca a conta não, hein? Está 2x1 para o São Paulo, está em camisa 11, Barbude Zé Carlos, olha o Zé Carlos Serrão, recebeu de Ademir e lançou por trás da zaga Serginho Chulapa ganhou de Ney na corrida e tocou na saída do goleiro Williams De novo São Paulo na frente em 76, 3x2, está aí o Chulapa Muricy Virando a Teodoro É Gilberto penetrando Tabelou, Serginho cortou o goleiro, tocou, valeu! Serginho! Ficou parada a defesa do Santos Esperando a marcação de uma irregularidade Serginho cortando o goleiro, tocou tranquilo para o fundo do gol do Santos Camisa 9 no São Paulo, Serginho 38 minutos do tempo final do Morumbi São Paulo Tchau, 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 tchau! Alô, torcida do Santos Alô, torcida do São Paulo Na sequência, dois gols de Serginho em 77 Deu São Paulo São Paulo 2, Santos 0 Olha o São Paulo aí, jogando com Toinho, Antenor, Tecão, Bezerra e Gilberto Sorriso Chicão e Teodoro Pedro Rocha também O Teto depois de Ana, Serginho e Zé Sérgio O Santos perdeu com o Hernani, que veio do Olaria do Rio Fausto, Renatão, Alfredo Mostarda e Fernando Narigudo Zé Mário, Bianchi e Ailton Lira Milton Matata, Juari depois Neto, Zagueiro e Bozó depois João Paulo Afitou o Dulcinho e Mandalay Mosquilha Tá aí, 14 de setembro de 77 São Paulo 2, você viu, 2 do Chulapa, Santos 0 É Serginho tentando por ali Passou, limpou Pênalti Foi fora da área Foi fora da área, me pareceu também Morgado marcou pênalti Ele não quer discussão A tentativa de penetração de Serginho Logo Aldo passa por Serginho Diz qualquer coisa Morgado vai autorizar Atenção Serginho É o gol do São Paulo 2 minutos e 13 segundos Etapa complementar Cobrança de pênaltis Serginho diminui no Morumbi São Paulo, isso aqui você é o Vina Globo, São Paulo Bola a filta na esquerda para Zé Térgio O garotinho fugindo, o solto vai embora Vestando para o contra-gote Tentando a passagem, 18 minutos Cotugando o curtinho na esquerda para Dario Limpou a passagem do zagueiro E investiu sozinho Dario levou a linha de fundo Preparou cruzado Travado Bola cruzada para Sardinho De cabeça E... GOOOOOOOL São Paulo São Paulo Que bonito Que bonito é Cerro A gente tem o lado 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 E pode se balançar A rede pelo lado de dentro Tricolor desceu Acreditou mais do que nunca Dario Pereira na disposição Esse é o São Paulo que eu quero ver Raça, fibra, disposição Pisando firme e alto E não temendo a ninguém Desceu Dario O Tabanduá, bandeira do futebol do Brasil Vai para conferir no cruzado de Dario De cabeça para o barmante São Paulo Vem pela minha direita Fugido pelo campo de ataque Sai da ponta Vem pela minha Paulo César pediu bola Lançado Ponteiro É pra você garotinho Vamos nessa garotinho Bate com o coração Do peito do pé Levantou Tentou Remato Dominou Saiu Goleirão Olhou É fogo no boné Da cozinha Que gol Que bonito É Serginho O garoto Marquinhos Revolando A torcida querendo Serginho Balançar Serginho Garoto Serginho Está na boa bandeira No futebol do Brasil É o outro Para o barmante Aperta o placar Para o Tricolor Outra vez Sabe a galera São Paulino Isso aí Tricolor Isso aí Serginho Meu filho Levante a galera O bom Sérgio Pega com seu jeito Maluco Na boca da botice E com um grito De gol Serginho Serginho 9 é o número Da camisa dele 9 é o número Do garotinho Com um bom De bola O centroavante Do São Paulo Abre o placar A 40 minutos Do primeiro tempo De partida Serginho O São Paulo Fica mais perto Do título Do campeonato O Paulista Serginho 9 é o número No quase final Do primeiro tempo O risco A galera São Paulino A força Do futebol Arte do futebol Arte do futebol Garra Serginho São Paulo 1 Santos 0 O detalhe Na boca do gol Após turno E retorno Dois grandes Chegaram A decisão Do futebol Paulista Santos E São Paulo Fizeram A grande final No Morumbi Jogando com o time Completo O São Paulo Precisava apenas De um empate Para se sagrar Campeão Um rápido Contra-ataque Serginho Marcou de cabeça Gol do São Paulo Com o fim do jogo Começou a grande festa Da torcida tricolor São Paulo Campeão paulista Rápido contra-ataque Serginho Marcou de cabeça Gol do São Paulo Com o fim do jogo Começou a grande festa Da torcida tricolor São Paulo Campeão paulista De 1980 Campeão paulista A CIDADE NO BRASIL 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 Já garantidos para a decisão do segundo turno e também já classificados para o campeonato brasileiro A maior motivação que Santos e São Paulo acabaram oferecendo ao torcedor Foi a aposta entre Serginho e Chicão Os cabelos do centroavante contra o bigode de Chicão Aposta que acabou motivando o jogo A renda chegou a quase nove milhões E até aí Serginho e Chicão se mostraram mestres na catima Logo de saída Um pênalti a favor do São Paulo Chicão apelou Com a história de que o gol de pênalti não vale Serginho marcou Mas ficou a dúvida Logo depois Serginho resolveu tudo Marcou um novo gol E se não bastasse Fez o terceiro O placar do Morumbi Campo de São Paulo Vibrava junto com Serginho No final Mesmo marcando o seu Chicão teve que pagar a aposta Se bem que resistisse muito Ah, vou tirar Não tem problema Vai tirar? Lá na vestiária Lá na vestiária E não teve choro mesmo Chicão pagou a aposta ainda dentro do campo do Morumbi E perdeu seu vistoso bigode Um velho bigode Que ele cultivava com todo cuidado há mais de três anos Olha a nova imagem do Chicão aqui Gostou, Chicão? Do bigode? Colicionou no espelho já ou não? Não, tá tudo bem Eu fiz a aposta com ele Fez o gol Eu tirei o bigode Se fosse ele que não tivesse feito Ele tirava o cabelo também Porque eu conheço ele E agora, o que você vai fazer? Vai deixar de novo ou vai deixar assim? Ah, daqui a um mês está novo também Não tem problema não O que é o próximo? É só o Vicky